SEVEN SEVEN DE ESTUDAR TANDAN 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 Bom galera, voltamos aí com a sua, com a nossa série SEVEN DE ESTUDAR E, Jean, pra onde que a gente vai? Ah, vamos tentar sair daqui primeiro, Cris, depois a gente vê isso Então vamos, guia a gente aí Calma aí, a gente, deixa eu ver Ó, vamos pra esse lado de cá assim, ó A gente não foi pra esse lado de cá não Então vamos Deixa eu tomar um melzinho aqui, tranquilo Toma um melzinho na chupeta, vamos lá Ó, apareceu aqui o Elnos mais um Olha, então quer dizer que o mel dá pra ganhar, o Elnos? Hum Sim, tá 39 agora Marimbondo vai ser um bicho que eu vou ter que começar a caçar Ah, não Deixa eu tomar outro Ok, 39 Hum, aumentou só um, Cris Ok É, então adiantou muita coisa, Cris Eu tenho que tomar muito, né? Não sei, eu tomei um Apareceu lá embaixo, o Elnos, mais um Deve que dá pra cozinhar isso aí ou fazer mel spray Fazer Como assim, Cris? Não, não? Spray pra garganta Spray pra garganta Vou dar aquelas borrifadas O que que foi? Pra trás Tem um guspidor ali Com o imitador Pra ainda que arrasou, ó Ó Você vê só Eu to ficando tão bom nesse negócio de edição Que eu vou fazer o barulho de um spray Fica olhando pra mim Ai, que vagabundo Olha lá Olha aí Ai, foi toda a edição isso Foi na edição Ali Ai, que vagabundo Aqui Tô tonto aqui Tá tonto Tá tonta? Ok Tô tonto, vagabundo O que você tá aprontando aí? Olha, tem uma delegacia Já Você percebeu que ele tá sendo cercado? Sim E você percebeu que não é bom? Ai Te machuquei aqui Nossa Dois de vida tão estranho esse meu personagem O que você foi, vagabundo? O guspidor tá ali Eu tô atrás de você Ah Como sempre Ih, quebrou a pedra Caraca Quebrou a pedra com o gusp Olha lá, já Eu vou fazer o efeito sonoro de novo Vê se tá ficando bom, ó Vamos ver Ó Tá ficando bom, hein Ai, meu Deus Tá passando spray no microfone não, né? É o cabrinho Microfone? Não, não tô passando spray no microfone nenhum, não É aqui, ó Tem que quebrar isso aqui, querido Essa condição pode ser que é diferente, hein? Não Ô, que burrice, olha aqui O que que foi? Ah, tem que quebrar ali Ai, meu Deus Olha o cofre Não, não erra o cofre Opa, tem uma mesa aqui Aspirina, o que que é isso? Vou pegar uma aspirina efervescente aqui Pin killer Vou trocar por esse combustível Ou o combustível devia usar agora? Não, vou trocar pelas latas Olha, achei outro bastão aqui Aí sim Ok, deixa ver o que que eu vou chegar Ah, o que que a gente precisa pra fazer o... Os machado mesmo? A gente precisa de ferro Deixa eu ver quantos que eu tô Não, não, aquele Stony X mesmo Ah, pedra Pedra e grama Putz, arruma grama pra nós aí, Gen Quantos que precisa? Grama eu tenho aqui Ou pedra eu tenho Falta grama Eu tenho aqui também, ó Duas Vou colocar dentro da gaiola aqui, ó Esse treco aqui Gaiola? Ok Em Minas, uma mesa do escritório Se chama gaiola Pô, você prende alguma coisa dentro da gaveta aí, ó Pra gente passar e pronto Virou uma gaiola Vira, não? É, faz tanto sentido Então fala... Eu prevejo... Eu prevejo imagens sendo mandadas no... No Twitter Sobre essa gaiola Mas enfim, vamos fazer aqui então o Stony X Vamos lá, vamos fazer aqui Vai, quebra isso aqui Pô, que pedra barulhenta... Que terra barulhenta é essa aqui, meu Deus? Não faz muito barulho não, tá? Porque tem gente chegando aí Cris, eu morri Como? Minha vida tá em... 1% E eu não tô perdendo sangue Ah, é melhor você comer alguma coisa agora Sim, mas o que que eu vou comer, meu Deus? Não sei, qualquer coisa Ai! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Maldita Ok, eu tô comendo blood bag aqui Tô recuperando Uh, nossa Da onde que veio esse zumbi? Nossa, deixa eu baixar aqui Eu tô hunted já Eu tô sensível Ai, que susto, você queria ter um zumbi Tem uma porta aqui, Cris Pera aí Eu preciso comer agora também Senão eu vou morrer Comer onde é? Eu preciso beber Preciso fazer um monte de coisa aqui Pô, isso aqui não... Não quebra não, Cris Essa pedra aqui... Essa terra é inquebrável Que pedra é essa? Ah, quebrou Opa, tá chegando visitante aí Jean O quê? Jean O quê, o quê? Olha você Vem aqui perto da gaiola aqui A gaiola de popozuda Que negócio é isso? Olha Ah Jean, tá vindo aí a popozuda aí Pega ela Ai meu Deus Ela não pode bater Nossa Nossa, você tá morrendo ainda Eu tô com 10% de vida agora Quebrou aqui Então toma aqui o axe, vai Matei aí Ai meu Deus Meu filho Matei Vamos ver esse axe que você me deu É bom ver? Vamos ver Ele dá... É novo, pô Esse é pra bater nas paredes Jogar fora um velho Sim Vou tentar ler um livro aqui Eu não tenho nem novo Pô Acho que eu derrubei o livro no chão Você deu bom o livro aí, Chris Proto Eu tô sensed Eu derrubei o livro, velho O que que eu fiz? Ai Gabundo O que? Nem vi Também não Pô, esses zumbis estão me... Estão me apavorando aqui, cara A gente tem que quebrar isso Ai, quebrou Entra aqui, Chris Tem um cofre aqui Olha aí o que que tem dentro dele Vou deixar você dar as honras Como assim? Alguém me empurrou? Cris Achei um negócio que você quer Ok Deixa eu... Primeiro deixa eu... Deixa eu concluir aqui a minha ação Que eu tô me apavorando todo Tu me empurrando Caraca Não, eu tô no seu burro É aqui embaixo Tá tranquilo Tô te protegendo, tá de boa Qualquer que eu riscriar algum bicho Eu saio correndo, não te aviso Vai, vai Continua me protegendo aí Cê tá lendo livro aí, Cris? Olha, velho Vamos tirar uma foto aí, ó Ai, meu Deus Morreu Ok Ouro O que? Você equipou? Hã? Oh, moleque Vem cá Vamos tirar uma fotinha aqui Pronto Da hora, Cris Ah, que maneiro, velho Sim Show de bola, hein? Opa Achei antibiótico Ai Ai, veio cuspir Morri Não, morri não, tô vivo Já morreu Não, tô vivo ainda Ih, ferrou, eu não consegui Ai, tem pela janela Aqui a janela Vem pela janela, rápido, Cris Qual a janela? Fala que eu te ajudo a quebrar Ah, eu achei água Não, calma, 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 calma Pronto Ai, que susto Capeta Ah, tomei uma água, vai Ih, essa aguinha sobe Já veio Tá vindo uma animbola aí Uma abelha, uma vespa Vamos aqui do lado de cá E tudo mais Cadê? Onde você foi? Aqui Atravessando a rua Olha lá os zumbis brotando do nada Meu Deus Olha lá, o guspidor tá vindo aqui, eu acho, hein Tá, é? Sim, tem quase certeza Tá vindo a gente, velho Sei lá Os zumbis tão ficando atraídos por você Não tá nada atraído Vão embora em cima de ato Você não tem nada? Você não tem nada aí que eles possam comer aqui? Hã? Ai, meu Deus Cachorro, agora eu morri mesmo Já era, GG Ai Vai correndo, vai correndo Eu não tô atrás botando nele Ai, meu Deus Ai, tem outro cachorro aqui, meu Deus Ai, meu Deus, não tô mais botando nele então Vou botando outro, vai Ai, meu Deus Vá, velho Minha vida já foi pra 2% de novo Vai, Jean Não, tem um cachorro na tua frente Ai, tem mais cachorro Tem um correndo atrás de você também, Cris Caraca Ai, meu Deus Acabou de caminhar, agora eu morri mesmo Já era, GG Levanta o outro, esquece Não, Jean, eu tô aqui Eu vou te proteger Só tô com uma bala Vou matar os dois Com uma bala Pronto, só tem um cachorro só, Jean Tem um guspidor ainda Tô escutando Não Aonde? Ei, caraca O cachorro tá atrás de você Ai, quem vai morrer sou eu, Jean Eu não posso morrer Ai, meu Deus O cachorro vai matar Meu sangue tá descendo Guspidor Guspidor É em mim, é em mim Tá de boa Matei, matei, matei Eu não posso, eu não posso Você tá batendo, Cris Você tá batendo Eu não posso, eu não posso Eu preciso beber água Pra poder correr, ele vai vomitar Vomitou em mim Eu não vomito em curva Eu não vomito em curva Vai, meu Deus Vai Vai Peraí Por que que não come os bagulho, mano? Ah, eu não tô com sede Eu não posso beber Olha que sacanagem É a mesma coisa que aconteceu com coisas, Jean Agora eu morri Ai, velho A gente tá ferrado Cadê você? Eu tô indo atrás de você, mas eu não consigo Vai Vem, vem Vai Mais um antibiótico Não tem mais nada atrás de você Que seja rápido Não sei o marimbondo Vamo entrar Vamo entrar em algum lugar Ok, entrei aqui na garagem Vamo atravessar por ela Vamos subir um pouco Não, subir, eles vão entrar e vai subir também Pode vir, pode vir Ai, meu Deus, então tá Segue, me segue Ok, vamo ficar ferrado junto Abaixa aqui Tô se perseguindo Vamo se arrumar aqui Vamo se organizar Eu tô radiativo Radiativo perde vida? Não sei Faço a mínima ideia Ah, histamina Beleza, vamo tomar aqui um... Olha, os pinquilher Por que estão separados? Um pinquilher Ó, não dá pra você tomar mel Se você tiver com Com umas bebidas cheias lá Com uma gota d'água lá Sim, eu tentei Não dá pra você comer Se você tiver com... Com a comida cheia Pô, que sacanagem, velho Eu não consigo comer o yuca Porque minha fome tá cheia Sim Porque ele recupera fome também Agora fez, Cris? Você tá passando mal, já Eu vi Foi você, foi eu não Se esse estômago ruim aí Ok, minha vida já chegou em 10% de novo A minha eu quero que fique em 100 Ok Comer comida de cachorro é ruim, né? Vai ser um pouco Olha, meu N subiu pra 50 E agora foi a minha barriga que fez Tô falando que as barrigas Agora, agora foi a minha Pronto Que foi? Aqui que eu achei Oh, pronto Agora a gente vai conseguir quebrar as portas mais fácil Sim Achei prego Eu tô querendo voltar pra casa, Cris Ó, eu acho que agora eles não... É, eles não tão vindo atrás da gente Tu tá o quê? Eu tô normal Não tava seguindo não Eu também não Ok, aonde que é a nossa casa? Deixa eu abrir essa lata de lixo aqui? Eu não Ok Cápsula aqui Nossa casa é pra esse filme que eu tô olhando É pra esse filme que você tá olhando aí também Ok, a gente vai ter que descer e virar pra trás Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz Aqui Ó, minha fome... Minha vida tá recuperando Tá, é? Sim Com a comida cheia... Não Com a comida e com a fome cheia Tá recuperando devagarzinho, mas tá Deixa eu ver como é que tá o meu aqui Deixa eu ver como é que é esse negócio Eu tô com 70 de wellness Wellness Que isso? Essa máscara dá proteção? Deixa eu ver Eu não sei Vamos ver o que que ela dá Bandana Não Burn time? O que é isso? Ué? Ela é só cosmético Não, ela tem um tempo O que que é isso? Ah, banho, ah, tá Ah, é só cosmético Ah, tá, mas tá legal, valeu a pena Valeu a pena O que que é isso, Jean? Você cagou um monte de coisa Nossa Eu tô pelado? Ah não Jean Estou sem slot aqui Olha só Rapaz Olha só o que que saiu debaixo de você Pô, cadê minhas... Meu Deus do céu, vocês viram, galera? Olha só o que que saiu de dentro do Jean Olha só o que se... частura Surve-se AHAHAHAHA